Então partir a bela maresia Outros mares, outras ilhas Nosso amor de outras vidas E todas que vem Quero estar com você, meu bem Sem se preocupar Ou parar pra pensar Se um dia tiver que partir Vai ser para voltar Cê sabe que me faz bem Eu te faço bem também Então vamos viver Ao amanhecer Ao seu lado quero estar Ela me deu um close, piquei câmera man Seu amor é um purpose, mas tenho Porém essa menina me tem Sei que nós ficou bem Amanhã você vem Mesmo lugar, mesmo cantinho de hoje Ela quer travessura Menina gostosura Tipo Bonnie e Clyde procurando uma aventura Ela é a dona lá da minha rua Se eu te chamar não pensa muito Só vem Sambusa, Adão e Eva, Adão meu vagabundo Será coincidência gente se encontrar A cada segundo só quero te amar Ela quer mais que viver Ela quer mais que prazer Ela quer mais que prazer Ela quer aventura Siga por ela, quer meter Essa menina é louca E beija minha boca Seu corpo tão calheito Seduzente me dá prazer Ela é sexy, boa E ama o meu single Senhor que tava louca E pelada em Jurerê Diante de todo querer Eu só quero você Pra mim o que importa é do seu lado amanhecer Então partira a bela Maresia Outros mares, outras ilhas Nosso amor de outras vidas E todas que vem Quero estar com você meu bem Sem se preocupar Ou parar pra pensar Se um dia tiver que partir Vai ser para voltar Cê sabe que me faz bem Eu te faço bem também Então vamos viver Ao amanhecer Ao seu lado quero estar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas você tá com você e nós vamos ver Vou tentar você eu 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 eu